Se você anda julgando seus clientes, se os vendedores estão discriminando pela fato da pessoa ser mais humilde, você acha que não tem nada de errado não, pessoal? Eu vou contar uma pequena historinha, pessoal, sobre um caso de um rapaz que queria comprar um carro de luxo de aproximadamente 400 mil reais e chamou o seu melhor amigo para ir nessa viagem junto com ele para outra capital. Ambos estavam vestidos de jaqueta de caquetel, uma blusa de malha, uma calça de caquetel e tênis. Ambos entraram no avião com a bolsa de 400 mil reais no colo desse rapaz de 27 anos. Terceiro do avião pegaram o táxi e foram tirar para essa concessionária dessa marca de luxo. No momento que eles entraram na loja, chega um senhor, meneado, no terno, aquele sapato parecido com o brilho de um carro, todo alinhado e ambos vão para o mesmo veículo. E chegando vem um rapaz, um vendedor muito elegante, pergunta ao senhor, você quer comprar esse carro? Não meu senhor, ainda estou analisando o carro se vai valer a pena. E o rapaz, na empolgação, pergunta ao vendedor, o que esse carro faz? Só que o rapaz sabia tudo do veículo, mas queria a atenção do vendedor. E o vendedor, em nenhum momento, dando atenção a esse rapaz, só o senhor. Depois de um certo tempo, o senhor sai da loja, não finalizando a compra. E o rapaz, o dedo desapontado, chama um amigo e vai embora. O vendedor, viu que não comprei de soco, como foi do senhor, pergunta, você quer comprar o carro? Esse rapaz pega a bolsa que estava no colo dele, puxa para frente, na frente do vendedor, abre a bolsa e mostra. Está vendo essa bolsa aqui? Isso aqui era 400 mil reais que eu ia pagar esse carro à vista. Só que pela forma que você me atendeu, eu não vou comprar mais. Fechou a bolsa e voltou para a sua cidade de Natal. Em resumo, pessoal, o vendedor tem a mania de julgar o seu cliente pelo seu modo de vestir. Não julgue, pessoal, se ele chega um pouco mais humilde ou diferente do padrão que a loja está acostumada. Se a pessoa veste um modelo mais simples, trate ela da mesma forma que fosse o outro rapaz chegando de terno ou de um modo mais despojado. Trata de maneiras iguais. Se você gostou, curte aí, dá um like e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou, curte aí, dá um like e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.